Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, olha as meninas como estão. Estão de sainha, gente. O sol aqui está de rachar, viu? Eu sou do Maranhão, né? E aqui o negócio é bem quente. Aí as moças agora estão sentindo, viu, gente? Porque o sol aqui não está de brincadeira. Olha aqui, que linda, gente. Olha essa Oreo. Olha o tanto que é linda. Aí eu vim aqui rapidinho mostrar aqui para vocês porque o tempo aqui está corrido, viu, gente? E aí fica muito difícil me gravar e eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade também, porque tem muito barulho, né? Aí, né? Sempre que dá eu venho aqui. Olha aí. Olha a bridal, gente. Olha o tanto de botões. E elas estão todas precisando de adubação, viu? Porque elas ainda não foram adubadas com adubo orgânico, né? De cavalo. Aliás, depois da chuva, depois da chuva eu não fiz adubação nelas. Aí as bichinhas agora estão precisando e eu tenho que correr atrás, para arrumar. Olha aqui, de saia. A minha moçona aqui, minha duquesa, está aqui recheada de botãozinho e eu estou só aguardando ela ficar toda cheia de flores para me mostrar para vocês. E aqui, gente, fiz poda aqui. Olha aqui, gente. Olha que buquezinho mais lindo. Olha, Caroline. Linda, 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 viu? Olha o espetáculo. Aí eu ainda nem coloquei sainha nelas tudo, porque são muita planta, viu, gente? Aí fica... Dá um trabalhinho, viu? Para eu fazer sainha para elas todas. E aí, meu amigo, o negócio aqui é trabalheira, viu? Tem mato, eu estou sempre arrancando, tenho que regar. E aí, minha gente, tem que ter muito tempo, viu? Mesmo para quem gosta das bonitas, mas as bichinhas dão um trabalhinho. Olha a ultraviolete. Olha que linda, gente. Olha que cor. Ela está assim, meia murchinha, porque ela já estava, era seco ali, ó. E aí, aproveitei para dar aqui uma regada nelas. Olha a cremosinha, gente. Dá dó de podar, viu? Aqui tem um gafanhoto. Olha aí. Sempre assim com botões, viu? Termina um carrego de botões, aí vem outro. Olha aqui. Tanto que é linda. Olha que linda. E ela fica assim, toda cheia de botões. E aí, né, dá peninha de podar. Olha isso. T15. Lindíssima. E por aqui, minha gente, tem muitas florzinhas ainda, viu? Olha que linda, gente. A Dark Jade. Olha que cor mais linda. Uma florzinha da Golden. Lindíssima. Hoje vai ser um videozinho curto, porque eu estou com pressa, gente. Aqui o negócio é corrido, viu? Ó, queima muito por conta do sol, viu, gente? A temperatura aqui é muito quente em cima. No inverno, já é muita chuva, né? Porque não tem cobertura aqui. Mas também, quando termina a chuvada, aí vem o sol, viu? Sol de rachar. Ó, a Mangostinho. Olha que linda, gente. Pensa na flor linda. Ó. Que linda, linda, linda. E perfumada, viu? Ó. Aqui ela abriu com duas camadinhas, ó. Linda, linda, linda. E a minha rotina aqui nelas, minha gente, é assim, viu? Cuidando das bonitas. Olha, gente, que linda. Olha a terraça. Crisanta no terraça. Tá até bonitinha agora. Depois que eu fiz poda nela, até ajeitou mais as florzinhas, ó. Olha aí. Tá lindinha, viu? Olha aqui. Já até abrindo aqui bronzeada. É bem bonitinha ela agora, né? Porque antes a bichinha aqui tava feinha, viu? É uma florzinha velha meio... É... Assim... Não muito bonita, né? Toda feinha. É toda... É... Desengonçada. Agora tá abrindo mais ajeitadinha. Olha a silca, gente. Olha que linda. Olha isso. Que lindinha. Tinha outra florzinha aqui, né? Eu arranquei. Ó. Coisinha mais fofa. E é perfumadinha ela, viu? Deixa eu ir bem aqui mostrar, gente. Essa daqui, minha gente, olha. É sempre assim, ó. Uma florzinha, viu? Ó. Que linda. Essa aqui já deu tantas flores, viu, gente? A pomegranate. Essa bonita aqui, no sol, minha gente, é uma planta que dá flores o ano inteiro, viu? Ó. Termina o carrego, já tá vindo botões aqui, viu? Ó. É uma perfeição, essa bonita. Aqui, olha, gente. Olha que folhagem mais linda. E graças a Deus, os ácaros ainda não apareceram aqui, viu, gente? Porque lá no quintal já tá tendo muito. E é daquele vermelho. Ó. Aí eu tô sempre lavando as folhas lá. E aqui também. Olha aqui já com botões, gente. Depois que eu fiz poda aqui nela. Olha que linda. Linda, linda. Já deu muitas flores, viu? E aqui, gente, eu fico encantada com essa flor. Deixa eu até girar ela aqui um pouco. Olha que linda. Olha que traço, gente. Mais marcado. Eu sempre mostro ela aqui, mas é porque a bicha é linda, viu? Ó, essa flor aqui já tá, é velha. Mas é linda. Olha pra isso. Olha a perfeição, gente. Ela lembra, assim, a... A... Uma Santa Claus, né? Com três camadas. Só que isso aqui tem mais um... Saindo tipo uns risquinhos, viu? Ó. LM2. É um luxo, viu? De longe, ela se destaca. Olha que flor, gente. Olha a lindeza que é, viu? Olha pra isso. Encantada, viu? Olha que botões pra cá. E tá sendo botãozinho aqui de novo. E aí, eu ainda nem refiz esses dois cotocos aqui, ó. Quero encher só dela. Que é linda, viu? Aqui é a minha buquezinha. Linda, 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 viu, gente? Já deu muitas flores, mas tá sempre assim, ó. Com florzinha, florzinha e vagem, viu? Porque a bonita aqui gosta de se polinizar. Olha algum bicho que poliniza ela. Olha aí o tanto de vagem, gente. Eu nem fiz isso aqui, ó. Só que dá, assim, em torno de umas cinco sementes. Mas ela sai igualzinha. Sai igualzinha aqui as filhotas. Porque eu tenho... Eu tenho uma, né? Que foi dela que meio que se polinizou. E saiu igualzinha, gente. O buquê perfeito. E ela fica assim, ó. Com esses galhos caídos. A outra também fica, viu? Puxou pra mamãe dela ir. E essa daqui, gente, é de semente. Que dá uns cachos lindos, viu? Olha. Toda, toda cheia de botões aqui, viu? Olha pra isso. Quantidade de botões, viu, meus amores? E o barulho aqui é muito, viu? Olha pra isso. Olha a quantidade, gente. O tanto que vai ficar linda. Ela dá de cacho, viu? Linda, linda, linda. Olha que copa mais linda. E é isso, minha gente. Vou encerrando aqui o vídeo. Porque já está ficando um pouquinho tarde. E mostrando aqui, né? As sainhas delas. Que isso aqui é o TNT, né? Aí fiz aqui as sainhas delas. Olha aí que luxo. Aqui eu coloquei nesse tom de laranja. Lá no quintal. Depois eu mostro a cor que vai estar lá. E... E é assim, né, gente? Olha que lindinha, gente. Olha pra isso. Olha assim a beauty. Beauty. Olha que linda. Olha essa cor, gente. Linda. Olha que singela. Mais perfeita. Lindinha demais. Agora está sempre assim. Saindo botõezinhos, viu? E é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Ativem o sininho pra receber os próximos vídeos. Compartilhem também as minhas bonitas. Tá bom, meus amores? E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.